Bola na torre, oferecimento, Esmaltec é no magasã, ofertas imperdíveis magasã, você quer, você tem, cerveja nevada, perfeita para o calor, perfeita para você, biscoito trigolino, biscoito é trigolino, laboratório Amaral Costa, crescer por você, Sky, a TV que recarrega, ligue 3241-3003, Oi Livre é no magasã, magasã, você quer, você tem. Alô amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na torre de hoje, estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tomaso e queremos a sua participação. Está aí na tela para você, conferindo, WhatsApp, Bola na torre, Oi Magasã, 999-93-37-36, participe conosco do programa. Paissandu oscila em Bragança, mas mantém a invencibilidade em 2019. Remo vence São Raimundo e Netão vira coordenador técnico. Já já estaremos de volta com o Bola na torre. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja nevada, perfeita para o calor. Perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa, você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa, crescer por você. Esmaltec é no Magazã. Ofertas imperdíveis. Freezer horizontal, 1 mais 9 sem juros de R$ 197,90. Refrigerador 276 litros, 1 mais 9 sem juros de R$ 133,90. Bebedouro mesa gelágua, 1 mais 9 sem juros de R$ 42,90. Fogão já de inox, 1 mais 9 sem juros de R$ 80,90. E no programa de hoje vamos falar sobre a pré-história. Ô amigo, pré-história é passado. O futuro é pré-pago. Pré-pago Sky, o pré com conteúdo. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Você recarrega com programação pra toda a família, quanto quiser. Sem mensalidade. É evolução, gente. Pré-pago com conteúdo, só Sky. Recargas a partir de R$ 16,90. Tem pacotes com até 2 anos de programação HD e mais de 100 canais. Compre já o seu. Atenção, atenção. A Soft Sistemas de Segurança tem a melhor oferta do ano. Kit com 4 câmeras Full HD. Instalação completa. Você vê tudo no seu celular. Entrada de R$ 800,00, mais parcelas de R$ 139,00 e cerca elétrica R$ 14,90 ao metro. Seu condomínio está sem segurança? A Soft Sistemas é a solução. E mais, agente de portaria qualificados. Cobrimos qualquer oferta. Faça seu orçamento. 980-33-2976. O Pará, de volta ao trabalho. O governo está retomando as obras da educação que estavam paradas. As 13 escolas já foram concluídas, reformadas e ampliadas em Salinas, Bragança e Belém. São mais vagas e mais qualidade no ensino. O calendário da rede estadual também foi unificado. E o retorno às aulas aconteceu no dia 19 de fevereiro, nos 144 municípios do Pará. Isso é compromisso com a jornada pedagógica de alunos e professores. Governo do Pará. Por todo o Pará. Venha para a melhor escola de design gráfico, fotografia e produção de vídeo do norte do Brasil. A Torres Design. Só aqui você encontra todos os cursos que vão deixar você preparado para o mercado de trabalho. 3D Studio Max, InDesign, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Premiere, After Effects, Web Design, fotografia digital e muito mais. Venha aprender com os melhores profissionais do mercado nos cursos da Torres Design. Informações a torres.com.br. Campeonato paraense. Vamos abrir a tela para conferir os resultados da sexta rodada, hein? Agora está tudo arrumado, tudo organizado. Aí estão os resultados. Agora todos os times com seis jogos realizados. No grupo A1, o Remo é o primeiro colocado com 13 pontos. Deu uma disparada o Leão. Em segundo está o Águia com oito. Neste momento, este seria o confronto das semifinais. Remo e Águia. Aí o Bragantino colado no Águia é o terceiro com sete. O Castanhal também colado no Bragantino é o quarto com seis. E o São Francisco ocupa a última posição. Neste momento seria rebaixado. Tem quatro pontos. No grupo A2, há uma briga lá em cima, hein? O Paissandu é o primeiro com 14 pontos. O segundo é o Independente com 13. Este seria o confronto das semifinais. Paissandu é Independente. Para Gominas é o terceiro com 11. Na briga também, querendo uma vaga na outra fase da competição. Tapajós é o quarto com cinco. E o São Raimundo é o quinto com um ponto. Também neste momento rebaixado. Com a pior campanha até aqui do Campeonato Estadual. E faltam quatro jogos apenas para cada equipe, hein? Quarta-feira, quer dizer, nesta fase classificatória. Quarta-feira, teremos a abertura da sétima rodada. Agora, quarta, dia 27 de fevereiro, com Águia e São Raimundo no Zinho Oliveira, às oito da noite. Pós-carnaval, na quinta-feira, depois do carnaval, dia 7 de março, Tapajós e Remo vão se enfrentar no Barbalhão. No sábado, dia 9 de março, Paragominas e Bragantino jogarão na Arena Verde, às oito da noite. Aí no domingo, dia 10 de março, teremos Independente e Castanhal, no Navegantão, às quatro da tarde. E São Francisco e Paysandu, também no domingo, no Barbalhão, às dezoito horas. São os jogos da sétima rodada. Repetindo, ela começa nesta quarta e só termina no domingo, pós-carnaval. Ontem, em Bragança, Bragantino e Paysandu empataram 100 gols. Quase 5 mil espectadores no Diogão. Vamos conferir imagens da partida. O jogo com o público muito bom. E a partida apresentou algumas dificuldades técnicas. Os jogadores questionaram muito a qualidade do gramado. Isso é uma coisa recorrente, enfim. Mas vamos falar do jogo e esperar que dias melhores vão vir para os gramados dos nossos estádios. Já era uma previsão que isso acontecesse, mas não tão ruim assim. Isso é acima de qualquer coisa. Eu acho que poucas vezes a gente teve um campeonato com tanto questionamento quanto a qualidade de gramados. A gente já teve. A gente sabe da época chuvosa, mas até o próprio Mangueirão hoje, o único gramado que a gente pode falar de qualidade é o da Cruz Nuno, Paysandu. Isso tem a ver com o querer. É, exatamente. O querer. Mas, enfim, vamos para o jogo. Falando do jogo, como é que foi o comportamento das duas equipes, essa oscilação do Paysandu no jogo de ontem, segundo tempo o Bragantino tomou conta, teve mais pressão, enfim. Lembrou um pouco, Guerreiro, até o que houve no jogo de ida, quando o Bragantino, na Curuzu, teve um segundo tempo bem superior. E no jogo de ontem, mais ou menos, isso acabou ocorrendo. O Bragantino teve as chances mais agudas do jogo. Agora o Paysandu também tenha chegado, tenha ameaçado. Teve, no primeiro tempo, alguns momentos bons, até tentando controlar o jogo. Mas, de maneira geral, acho que a velocidade que o Bragantino sempre imprimia o jogo, e acho que uma eficiência maior no combate, no meio campo, Paulo de Tarso e o Ricardo Capanema, principalmente. Aliás, está jogando muito bem o Capanema. Quando ele não reclama, ele vai bem, né? Mas ele jogou bem ontem. Muito bem. E ele não só reclama, quando ele não abre a caixa de ferramentas. Também, né? Quando reclama e quando bate. Agora, a bola do jogo, inclusive, foi a do Bragantino, aos 48 minutos do segundo tempo. Uma bola... Como ocorrera aqui com o Marco Goiano. Exatamente. Lá foi o Mauro Ajuruteu, ou Mauro Praia. Mauro Praia, né? Que entrou no segundo tempo. E aquela jogada de corrida. E o Mauro Ajuruteu é bom jogador também. Bom jogador. Mais um jogador de lá. O Marco Goiano também deu um bom chute de fora da área, que levou perigo. O Mota defendeu bem. Foi bem o Mota ontem. Foi muito bem. Ele fechou na... Aquela jogada final... E salvou a bola. A bola me mudou. Essa do Mauro Ajuruteu, ele fechou e esticou o pé. E houve aquela bola na trave do Bruno Limão, né? A bola roçou na trave e assustou. De maneira geral, um jogo equilibrado, parelho, na maior parte do tempo. Mas eu achei o Paissandu oscilando muito. Embora com algumas novidades, né? Talvez a maior delas, Fábio Alemão, por 16 minutos. Por 16 por causa da lesão do Demínio. Ele participou praticamente de três jogadas. E deu uma sarrafada. Já deixou o carimbo. Tá aí, tá aí o Mauro Ajuruteu perdendo a chance de ouro. De ouro. Nem ele acreditou. E o Mota vibrou muito, né? Foi, aquilo foi quase um gol. E o Márcio Alemão foi lá conversar com a... O Fábio Alemão, perdão. O Fábio Alemão foi lá conversar com a... Não, mas eu não fiz isso. No final do jogo ele foi conversar. Mas eu acho que ele estava encabulado. Puxa, eu passei tanto tempo para estrear. E a hora que eu estreio, leva um amarelo, né? Mas já está registrado no campeonato. É já. Se a gente falar do Paissandu com o Diego, o Dieguinho na lateral esquerda. Diego Matos. Com o Primão no meio, com o Elielton que também começou o jogo, né? E depois o Alemão entrando. O Fábio Alemão. Como é que a gente poderia... O Fábio Alemão entrou no lugar do Dieguinho, né? É. E no lugar do Elielton entrou o... Voltou o Vinícius Leite, que estava com a opção de banco. Vinícius Leite, banco. É. Eu acho que o Elielton ainda não encontrou um lugar para o estilo dele, né? No Paissandu. Tudo bem, você vai dizer assim, poxa, mas no Clássico foi o cruzamento dele que resultou no gol. É verdade. Mas a gente não percebe ele à vontade ainda, né? Eu acho que até mesmo por não ter tido tantas oportunidades, sequências, né? Eu achei um jogador fundamental no Paissandu que neste jogo de sábado ele não encontrou nem espaço e acho que também talvez o cansaço de vários jogos, ele é um jogador que se desgasta muito, que é o Nicolas. Pois é, o Nicolas é um jogador tático, né? Como ele não foi tão bem, o time também não foi tão bem. É engraçado isso. É. A gente fala lá no nosso futebol na pelada, lá nos RPCs, que nós temos um jogador tático, que é o Vanderlei Ladislau, né? E tem técnica. Pensei que era o próximo, não o próximo é o finalizador. É o finalizador. O Vanderlei é um jogador técnico e ao mesmo tempo tem um condicionamento físico grande, recompõe. É um jogador moderno. Assim é o Nicolas no Paissandu. Exatamente. Olha só essa comparação. Foi uma comparação. O meu comparo também, o Paulo Rangel com o Paulinho Gomes. O Paulinho Maxi Lopes Gomes, que é um matador letal no time. Mas, enfim, o Nicolas ficou devendo e também o Paulo Rangel ficou devendo. O Paulo Rangel, eu acho que ele sempre, os atacantes de maneira geral, né, Guilherme, principalmente o estilo do Paulo Rangel, que é mate, espera. É, de presença, né? É, mas ele é mais de espera também. Ele depende muito da produção da equipe. Não sei se pelo fato do Primão, né, estar chegando. De certa maneira, o Leandro Lima sempre produziu mais, né? O Leandro Lima deve estar recuperado para o jogo de Santarém. Mas o Primão faltou, né? Em alguns momentos a gente notava que era um jogador ainda buscando uma faixa do campo. No segundo tempo entrou o Alan Kalberg, achei que entrou bem, até se movimentando bem. Mas, no geral, foi um jogo muito complicado para o Paissandu. Aliás, para qualquer time vai ser complicado jogar contra o Bragantino. Eu queria fazer essa colocação. Por exemplo, o Bragantino ontem conseguiu empatar, podia ter ganho o jogo, como também o Paissandu podia ter ganho, né? Então, houve cada um nos seus momentos. Mas, no segundo tempo, o Paissandu chamou muito o Bragantino para o seu campo. E deixou o Bragantino sufocar o time do Paissandu. E não tinha porquê. Não foi tanto chamar, né? Ele foi mais ou menos empurrado. Foi empurrado, né? Mas deu espaço para ele. Foi amassado, de certa forma, foi amassado. Ficou muito retraído, time. Porque, no primeiro tempo, o Bragantino não teve esse espaço para jogar. Não, foi um jogo mais pegado, né, no meio. Vamos acompanhar as análises, tanto do João Brigatti, quanto do Aguinaldo de Jesus, abrindo a tela aí, no pós-jogo de ontem. A equipe se comportou muito bem. Seis dias, três jogos. Isso aí é impressionante. Não são seres humanos, não são robôs, na verdade. Volto a dizer isso. E, poxa, estou muito feliz. O quarto jogo sem tomar gol. Hoje o Mota, logicamente que a equipe, a gente sabia das dificuldades que a gente ia encontrar aqui. A equipe do Bragantino se comportou muito bem, principalmente no segundo tempo. Aproveitou o cansaço nosso em relação aos últimos dois jogos aí. Principalmente a concentração e a mobilização que tivemos para enfrentar, para ser no repá, na verdade, né? Que se arrastou até hoje, na verdade. Então, poxa, estou muito feliz. Tem muitas situações para melhorar e que nós vamos melhorar. Você pode ter certeza. Mas começando dessa maneira, é esse o espírito. Eu enalteci eles aqui, que são guerreiros. E só assim a gente vai conquistar grandes batalhas. Que é o campeonato regional, com todo respeito a qualquer outra equipe, e o objetivo maior nosso, que é o acesso para a Série B. Nós tivemos um volume, no segundo tempo, muito grande de jogo. Nosso goleiro não sujou a roupa, mas também está de parabéns à equipe do Bairro Sandor. A equipe que vê pelo resultado, o empate não foi bom para nós, mas o que me anima é que nós estamos no caminho certo. O time hoje deu uma demonstração de uma força física muito grande e uma aplicação tática em todos os setores do campo. A parte defensiva, meio e ataque. E o Bairro Sandor não terá o Bruno Oliveira no jogo lá de Santarém contra a equipe do São Francisco, que ele levou o terceiro ao maré. Só um instante, acabei misturando as bolas lá de Calberg, mas na verdade o Willian que entrou no segundo tempo. Sim, o Willian entrou e inclusive deve ser o lateral direito, porque o Paysandu não tem ninguém. Não tem, só tem o Bruno Oliveira de especialista. Eu gosto muito de ver o Willian jogando. Eu também, as passadas, né? Já que eu estou na fase de comparativos aqui, sem querer passar do ponto, nada disso. Mal comparando, ele tem as passadas do Pogba, né? É. Do Pogba. Não, mas já foi, não sei quem foi que fez esse tipo de colocação. E é um jogador que também sabe finalizar o Pogba. É, exatamente. É a passada do Pogba. Até comentando em off aqui com o Gerson há um tempo atrás, ele tem um estilo de jogador nigeriano, aquele jogador africano que tem passada larga. É, longe-líneo. Ele lembra mais o Pogba do que o Drogba, né? É, longe-líneo, né? E ele sabe finalizar. É. Contra o Oeste, ele fez aquele golaço, né, ano passado, né? Um chute de fora da área. Acho que falta para ele, é sequência mesmo, porque aí ele entra e para, sai. Ele não dá muita sorte, eu acho, que na escolha que os técnicos têm, né, de opções ali. Porque na lateral direita ele foi testado algumas vezes na Série B, né? Mas acho que a dele é no meio. É no meio. Eu acho que ele rende no meio e até mesmo um pouco mais adiantado, de segundo volante para frente. Eu quero abraçar o Edésio, o José, o Ney e a Fernanda, lá no Emporio Bovito. Todos bicolores, né, Tomazão? Você lembra daquela vez que nós fomos lá? Todos os torcedores do Pai Sandu. E eu? Quando é que a gente não vai lá? Pois é, também tem isso, né? Deixa eu registrar aqui. Zaire Filho manda também, a gente não pode esquecer. É terça-feira tem a apuração, né? Exatamente. Na terça-feira, às seis e meia da manhã, teremos a primeira parcial, né, do Troféu Camisa 13. Você é o melhor técnico do campeonato. Nesta terça, a divulgação da primeira parcial de votação com prêmios ao torcedor que votou. Fique ligado, às seis e meia da manhã, no Camisa 13, RBA TV. Depois de seis rodadas, a galera já tem um time encaminhado. Já tem voto na urna. Já dá para ter uma ideia, né? Agora, é sempre bom lembrar que a promoção, o Troféu Camisa 13, é a mais democrática de todas as premiações do futebol mundial. Porque quem define isso é que é o torcedor. Porque se nós formos aqui levantar para fazer uma seleção, está difícil, cadê Deus? Exatamente. Se eu falar um abraço, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Ribamar, lá no Montenegro Boulevard, está sempre ligado. Ao meu querido Rafael, a Maêva hoje fez mesário, então recebe Paissandu de quatro costados. Está feliz. Está feliz, está feliz. Está feliz porque o Paissandu está invicto, é bom que se diga. A campanha do Paissandu é uma campanha... E é o líder do campeonato geral, né? É o líder geral do campeonato. Vamos para o você do Bola na Torre, agora em nome do Magazã e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazã. Ofertas imperdíveis Magazã. Você quer, você tem. Boa noite, boa noite pessoal aí do Bola na Torre. Me chama Elayne, moro em Coracy. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. O Paissandu vem fazendo uma excelente campanha no Parazão. A opinião de vocês, podemos considerar que o Paissandu tem um time base pronto para entrar no CEC? Ou precisa melhorar fazendo novas contratações? Me digam aí. Obrigadão, boa noite gente, boa noite na torre. Obrigado Elayne, boa noite para você também. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu até tenho já exposado uma posição com relação a isso. Nossos clubes não estão prontos para a Série C. Não, não estão não. Nóis disso. Essa semana saiu a tabela, né? O campeonato... Estava até analisando a tabela da Série C. Essas seis rodadas do campeonato, Guerreiro, elas deixam claro isso aí. Que não há ainda, nem da parte de um, nem de outro. Eu falo dos grandes, né? Em relação a competições nacionais. Vai ser necessária uma busca de reforços. Acho que o Remo já vai começar, né? Até por necessidade mesmo imediata. Se a gente olhar aqui a tabela, vale lembrar que Remo Paissandu e o Atlético Acriano, os três nortistas da Série C, eles foram levados para o grupo B. Para o outro lado, não mais do lado do Nordeste. Agora há o grupo A, que é só de Nordestino. A panelinha, a panelinha. Conseguiram fazer a panelinha. Grupo B. Eu fiz um levantamento só já analisando viagens, deslocamentos. Fora a qualidade dos times, né? Que precisa ser realmente avaliada e qualificada definitivamente, né? Nós temos que encorpar esses elencos com jogadores de melhor nível. Olha só. Erechim, no Rio Grande do Sul, fica a mais de 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Caxias do Sul fica 130 quilômetros, aproximadamente. Erechim fica, na verdade, 372 quilômetros. Quase quatro. Lucas do Rio Verde fica a 333 quilômetros de Cuiabá. Volta Redonda, 130 quilômetros do Rio, né? Varginha, 310 quilômetros de Belo Horizonte. Tombos fica a 370 quilômetros de Belo Horizonte. E, na verdade, aí nós temos Rio Branco, que é uma viagem desgastante, mas o jogo é lá na capital. E Porto Alegre, outra vez, para jogar com São José, que é da capital. É região metropolitana. Então, além de tudo, tem essa volta ao mundo aí. O desgaste, né? Para o Paysandu e Remo, né? Tem que contabilizar o desgaste. Até mesmo levar em conta, nessas contratações, jogadores que possam resistir a isso, né? Eu falo mesmo de características, né? Para a competição. Do mesmo jeito que a gente tem um campeonato paraense ultra desgastante, né? Com gramados e tal. Mas a Série C, a gente tem um enfrentamento direto com equipes daquele estilo gaúcho, né? E Gerson e Tomásio, o Paraense termina dia 21 de abril. A Série C começa no dia 27, seis dias depois. E o Paysandu já vai estrear em Erechim contra o Ipiranga. Então, a remontagem tem que começar. E o Remo contra o Boa aqui em Belém. Já dentro do campeonato paraense. Não tem jeito. Os elencos já precisam ser reforçados agora. A grande dificuldade... Por isso que foi até, ainda há pouco, na jornada da Rádio Clube, ao Castilho, né? Se essa troca do Remo lá está sendo feita no momento exato, porque agora já é a troca para você visualizar, principalmente, o campeonato brasileiro. Eu acho que a troca levou muito isso em conta. Até tenha demorado uma semana, porque quando foi destlassificada a Copa do Brasil e perdeu o repá, houve já o reboliço e a pressão em cima do Netão, né? Então, de qualquer forma... Mas, indo ao ponto aí do que a Elane perguntou, né? Eu não... O País Andor está pronto. Está longe. Está longe também. Um pouco, talvez, menos longe do que o rival, mas está longe. A caminhada é longa aí. Bom, eu queria abraçar aqui o Pedrão, que manda a informação que o América da Passagem Vitória venceu o AP do Coqueiro por 3 a 1, com o perigoso atacante Marambaia. O Tubagô está com tornozelo igual uma melancia, porque se contundiu no segundo tempo. Estava 2 a 2 contra o União, sub-20, mas o Macarronada levou de 5 a chinelada, azedou o molho da Macarronada. E ontem... Mas ele fergou, fergou. Por 3 a 1. Que vitória bonita do Azulão, que agora está na zona de classificação para a fase semifinal. 3 a 1 para o Águia, em cima do Tapajós. Vamos ver já já os gols da partida, começando pelo primeiro marcado pelo TT. Bola alçada na área, e o TT desviou de cabeça para fazer 1 a 0 para a equipe aguiana. Jogo sempre sábado à noite agora, em Marabá. 1 a 0 para o Águia. Aí o empate do Tapajós foi no finalzinho do primeiro tempo, num pênalti em cima do Mariano. O zagueiro reclama, o árbitro confirma a penalidade, e o próprio Mariano cobra e empata o jogo. Um atacante, hein? Empatando o jogo, Mariano, atacante do Tapajós. Aí o Júnior Rato. O Júnior Rato está muito bem nesse campeonato, hein? Bola para a área, e o Júnior Rato aparece para testar. Absolutamente legal. E sozinho, né? É. O zagueirão está caído ali. O zagueiro não, o volante caído. E o Júnior Rato. E o zagueiro olhando. Aí o Andrei Coutinho, olha só, o Andrei Coutinho entra. Não durou 20 segundos, eu acho. Ele entra, né? A bola é cortada pela zaga do Águia. Cai para o Júnior Rato, é isso mesmo. Ele sai da marcação. Ele ganhou no toque de cabeça, né? Foi. Vai para o lado e mete para o Andrei. O Andrei tinha acabado de entrar. Ele sai da marcação e faz o terceiro gol do Águia. Contra-ataque fulminante. Não, o toque aí é o mapa da guerra. Contra-ataque de almanac, né? É. Como se diz hoje. Que bela vitória do Águia. Até por isso, o Águia agora... Voltou para a briga. Seria o adversário do Remo, na sexta rodada. Uma briga forte ali com o Bragantino, né? É um ponto separado do Bragantino. Na verdade, o Águia tem oito, o Bragantino tem sete e o Castanhal seis. Seis. O Remo... O problema do Castanhal é que ele vai passar três jogos agora fora... Três jogos, porque houve aquela inversão do jogo com o São Raimundo. O Castanhal iria jogar com o São Raimundo em Santarém. Na alteração da tabela, houve uma inversão. O São Raimundo jogou logo com o Castanhal. Pocando na logística. E isso vai pesar agora, né? Com o Castanhal três... Exatamente. Porque ele desperdiçou muito ponto em casa. Aliás, já está sendo alvo de vários protestos. Hoje perdeu o técnico, né? O técnico... Sim, é verdade. Hoje... Na verdade, já são quatro técnicos que saíram. Tudo bem que o Netão virou agora coordenador técnico. Caiu para cima. Caiu para cima. Caiu para cima, é interessante. Gostei, Jéssica. Caiu para cima, é boa, hein? Mas o Douglas Leite caiu hoje. O Castanhal está em busca de treinador. O Montialegro... Já caiu do Vladimir. O Vladimir de Jesus caiu para o Everton Goiano assumir. O Montialegro caiu também. O Oswaldo Montialegro caiu para o... O Júnior Amorim. O Júnior Amorim assumir a equipe do São Francisco. E o predileto está reclamando. Você só manda abraço para a panelinha. Porque o Guto Nob está reclamando que tu não mandou abraço. É para o Marcelo Manela. Vou explicar. Mandei abraço para os dois jogadores que mais se destacaram na semana. Os que fazem a diferença. O Vanderlei, Ladislau... E por que aqueles áudios que todo mundo te elogia e tu não te elogia? Tu não manda abraço para ti? Não, por que não? Não, aí também, né? Não é absoluto. Aí não. Aí não tem sentido, né? Aí não tem. Mas foram... Alto abraço. Foram os dois craques, Paulinho e Maxi Lopes Gomes também ao registro. Vamos para o pinga-fogo da galera? Vamos lá. Em nome do Magazã e da Oi. Já imaginou poder trocar minutos por ainda mais internet? No Oi Livre você pode. Então vem com a gente. Você tem 3 gigas de internet e minutos ilimitados para qualquer operadora no Brasil usando o 31. Se a internet acabar, o Oi Livre sempre salva. É só usar o aplicativo Minha Oi para fazer a troca de minutos por mais internet. E não para por aí. Se você for viajar para outro estado, o Oi Livre não cobra por deslocamento. Passe agora em qualquer loja Magazã e compre o seu chip Oi por apenas 10 reais. Oi Livre é no Magazã. Muito ruim. Vamos lá, vamos lá. Muita participação aqui da galera. Deixa eu começar aqui pelo Jorge Orlando de Valdecans. Mas não é melhor contratar logo para a Série C, Tomazão? Está se referindo ao País Sandro? Não. O objetivo na formação do grupo, até para o campeonato, a diretoria sempre diz o seguinte, que a formação do grupo visa a temporada, não era só o campeonato. Acontece que o campeonato acaba sendo o laboratório e nesse laboratório às vezes a química não dá certo. O Ricardo do Jaderlândia. Gesso, e o primão, hein? Muito apagado. É, como a gente comentou, ele, eu acho que ainda está pesando contra ele o fato de poucos jogos, né? Tudo bem que era um jogador que vinha treinando já. Devia de contusão, teve de contusão, né? Mas teve a contusão e isso atrasou um pouco, né? Aí o planejamento do próprio Brigatti. Mas é um jogador que a gente observa no toque de bola, na maneira como domina. É um jogador que pode ser muito útil ainda. O Dalberto Oliveira do Telegrafo. Quando o Nicolas não joga bem, o meio campo do País Sandro desaparece. Foi o que falamos. Falamos aqui. Sérgio Lopes do Guamá. O que falta para o País Sandro ter um padrão de jogo? Cadê o meia? Eu acho que tem a ver com o fato do primão não ter jogado bem. E o Leandro, né? O primão entrou no lugar do Leandro Lima, que está lesionado. O Leandro era o jogador que vinha dando, né? Essa consistência ali. Mas acho que também é cedo para... Nisso eu concordo com a maioria dos técnicos do nosso campeonato. É pouco tempo ainda, né? Para a gente exigir tanto. A oscilação é lá natural. O Marcelo Oliveira, de Coraci. Guerreiro, vamos ter a Copa Verde? A tendência é que ela ocorre e até modificada, hein? Possivelmente a Copa Verde será disputada a partir do dia 15 de outubro até o final de novembro, em 45 dias. E uma primeira fase em grupos de quatro. Isso está sendo estudado e não mais mata-mata na primeira fase. Mata-mata já seria a partir da segunda fase. Mas tudo está sendo muito estudado ainda, analisado pela Confederação Brasileira de Futebol. O que nós temos em andamento é a Copa do Brasil com o Bragantino nos representando. Só que agora, esperando quem será o seu adversário. Porque a Aparecidência e Ponte Preta jogaram de novo esta semana, né? Por decisão do pleno do STJD na última sexta-feira. E o jogo Bragantino e a Aparecidência ou Ponte Preta em Bragança deve ficar para o dia 6 ou 7 de março. Essa é a expectativa. Tomara que... Bragantino, nosso único representante neste momento na Copa do Brasil... Só explicando que o recurso e a decisão da justiça é porque a Ponte Preta alegou que houve interferência. Interferência externa para a decisão da justiça. Agora isso abre um precedente, né? Há muito. Isso aí abre um precedente enorme, né? É, mas na verdade não pode haver interferência externa se não houver VAR. Só há interferência externa para a arbitragem se houver o árbitro de vida. Não havendo a decisão técnica... Brasileiro da Série A vai valer... É, VAR em todos os jogos. Porque vai ter VAR em todos. É. Então só lembrando que o Bragantino vai esperar agora o adversário porque não tem como. O jogo seria agora, quarta-feira, dia 27. Andrei Márcio de Marituba. O Paysandu mostrou um futebol muito abaixo da média, Gerson, ontem. Se refere a ontem. É, a gente considerou aqui na análise do jogo, também achei, o meio campo muito lento e, digamos, muito facilmente marcado pelo Bragantino, que teve uma presença muito maior. E no segundo tempo, o time do Bragantino foi quem criou as grandes oportunidades realmente no jogo. Teve mais perto de chegar ao gol. O Agostinho Vale, torcedor do Paysandu do bairro da Côndor. O time do Paysandu é pior do que o time que caiu para a terceira divisão. É porque ainda não deu liga, né, Guilherme? O Márcio Oliveira de Coraci. O gramado de Bragança atrapalhou o jogo. Também. É, nós já falamos dos gramados e eu acho que está na hora da gente fazer até uma... Como é que eu poderia dizer? Uma cruzada. Acho que talvez esse seja o termo mais correto. Para que haja uma qualificação dos nossos gramados. Assim como existe a Comissão de Vistoria dos Estádios, para a questão da sanitária, elétrica, segurança, conforto, teria que ter para o gramado também. O gramado é o pau... Não, em tese há. Mas eu acho que não há com o rigor que deveria ter. O rigor que há, é. O Lecheva, tem uma informação aqui, o Lecheva é um dos nomes que o Castanhal busca. Para assumir o comando. Além do Lecheva, fala-se também no Ailton, o predestinado. Que poderia surgir aí. É, que até bem pouco tempo estava lá pelo futebol interior de Minas. É, estava no interior de Minas, exatamente. Aqui, muita gente já querendo saber quem vai ser o treinador do Remo. Mas o Marcos Valadares, de Valdecães, diz o seguinte. Paissandu e Remo precisam se reforçar imediatamente para a Série C. Não dá para esperar. Não, não está certo. Tem que ser já, né? A gente já comentou. Grande dificuldade é aquela. A questão financeira. E o Fábio falou hoje também, está esperando acabar os regionais. Os regionais estão em andamento. Todo mundo está empregado. Cris Silvia, torcedora do Paissandu, ligada no programa. Obrigado, Cris. E o Brigatti? Qual é a avaliação do Brigatti nesses primeiros jogos? Olha, eu considero que ele está indo bem. Dentro das possibilidades, é o time que está liderando a competição, né? 14 pontos. Não perdeu nenhum jogo. Então, por enquanto, acho que ele merece aí elogios. É um time que oscila, é verdade. Mas é preciso dar um tempo também para isso. Abri um parênteses aqui. Agora ele tem duas semanas, mas duas semanas. Porque só joga no dia 10. Da última vez que ele teve duas semanas, ele reclamou, né? É verdade. Ele quer um jogo treino. Eu tinha te cobrado, mas acabei me lembrando aqui. Sim. Manda um abraço para a nossa telespectadora, a Cléa Cunha, que nos encontrou essa semana. Verdade, a Cléa. Tiramos uma foto, botei até no Instagram. Fã do programa. Fã incondicional. Neta do nosso querido Milton Cunha, meu amigaço de muitos anos. Filha do Cléo, recebendo aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Um abraço para ela. Obrigado pelo carinho. Doutora Cléa. É, é verdade. Muito bem. Já já voltaremos para falar da vitória do Remo com o mangueirão encharcado. Hoje à tarde. Você vai saber também dos outros jogos desta rodada do Campeonato Paraíso. CERVEJA NEVADA Quando o calor aperta. Quando a sede fica incontrolável. Quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. CERVEJA NEVADA. Perfeita para o calor. Perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold. Um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos. Graças a tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa. Crescer por você. E no programa de hoje vamos falar sobre a pré-história. Ô amigo, pré-história é passado. O futuro é pré-pago. Pré-pago Sky, o pré com conteúdo. Você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Você recarrega com programação para toda a família, quanto quiser. Sem mensalidade. É evolução, gente. Pré-pago com conteúdo. Só Sky. Recargas a partir de R$ 16,90. Tem pacotes com até dois anos de programação HD e mais de 100 canais. Compre já o seu. O Troféu Camisa 13 chega à sua 27ª edição. Vote através dos cupons no caderno bola ou pelo site trofeocamisa13.com.br e ainda acompanhe a tabela dos jogos. Os gols do internauta e muito mais. Realização RBA TV afiliada Band. Patrocínio Alubar, fios e cabos elétricos para a sua casa. Amaral Costa, crescer por você. Portugal, seu lugar é aqui. RRPneus Bridgestone, sempre uma loja perto de você. Drogarias Max Popular, a Paidegua de Belém e Draft Sound. A cerveja para todos os sons. Apoio Revemar Motocenter. Consórcio Honda é fácil e funciona. Funciona na Revemar Motocenter. Sempre apaixonados por motos. Atenção, atenção! A Soft Sistemas de Segurança tem a melhor oferta do ano. Kit com quatro câmeras Full HD. Instalação completa. Você vê tudo no seu celular. Entrada de oitocentos reais, mais parcelas de cento e trinta e nove reais. E cerca elétrica, catorze e noventa ao metro. Seu condomínio está sem segurança? A Soft Sistemas é a solução. E mais, agente de portaria qualificados. Cobrimos qualquer oferta. Faça seu orçamento. Nove oitenta trinta e três vinte e nove sete meia. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. A maior festa de carnaval é segunda, dia quatro de março, no Pancrévia. Pó e Vermelho e Branco. Com os shows de Grupo Cabaragem, São Bloco e Metalheiros. Fernando Jacaré e Eloy Iglesias com a Orquestra do Fofó. E se liga, traje obrigatório vermelho e branco. Mesas e ingressos, nove oito dois zero zero, noventa e três trinta e quatro. Ou nove oito três sete oito, sessenta e sete noventa e oito. Emício nove da noite. É segunda, dia quatro de março. Carnaval no Pancrévia. Agora vamos falar do que aconteceu hoje à tarde no Mangueirão. Foi difícil. O resultado, o placar, parece imaginar assim uma vitória serena e tranquila. Todos nós poderíamos pensar desta forma. Mas foi bem diferente. Vamos ver os gols da vitória do Remo sobre o São Raimundo no Mangueirão. Com pouco mais de quatro mil espectadores. No começo do jogo, uma bola metida para a área. Aí a disputa de bola entre os jogadores. Ali o Gustavo com o lateral direito do São Raimundo. E o hábito entendeu que houve a penalidade, a ação faltosa. E o Echeverria foi lá e fez um a zero para o Clube do Remo. Um a zero para o Leão Azul. O pessoal do São Raimundo contestou muito a marcação da penalidade máxima. Aliás, no intervalo, o Sandro Lopes até invadiu o campo lamentavelmente. A gente não tinha mais visto esse tipo de coisa, né? É, também fazia tempo. E aí já nos acresce, nos acrescemos não. Os 44, o gol marcado pelo Mário Sérgio. Bonita jogada. É. A batida e ele desviou de letra. Chute do Alexandre, né? É, o chute do Alexandre. Está aí a jogada, a bola veio. É a batida. O Alexandre pensou até que seria dele o gol. E esse aí? E esse é o dele. Disputa de bola. Calcanhada, deixada, né? Bate e rebate, uma escaramuça. Dois calcanhados. Dois calcanhados. E o belo toque aí do Alexandre. O Gustavo que nem foi tão bem no jogo, mas foi decisivo, né? O Gustavo que também levou o terceiro a amarelo, né? É, não joga contra o Tapajós. Na quinta-feira da outra semana, lá... Responsa para o Joia Rara, agora. É, em Santarém. E como é que foi esse jogo? Como é que a gente pode analisar essa partida? O Remo fez 1x0 no começo do jogo e liquidou a fatura na reta final do jogo. É, a todo esse intervalo, né? Um gol aos dois... O que aconteceu nesse intervalo? Nesse interregno? Os dois minutos aos 44 do segundo tempo, né? E eu continuo muito em dúvida quanto a esse pênalti. Eu também tenho dúvidas. Eu até imaginei que ele tinha marcado algo na hora em que a bola bate no jogador lá. Eu pensei que tinha sido, mas não deu para ver, foi muito rápido. Eu não sei... Não é um lance que o árbitro... Tem errado. É, porque a gente possa cravar aqui. É interpretação, né? É interpretação. Eu não marcaria essa penalidade. Mas fora da área, eu marcaria, Guilherme. Não. Qualquer um poderia marcar. Hoje, para mim, esse lance não é considerado mais pena. Na minha avaliação, hoje... Ou falta. Ou falta, porque é contato, não tem jeito. Eu acho que foi contato, né? E também não marcaria. Mas também não cabe a reclamação, não valido a reclamação da forma como ela aconteceu no intervalo do jogo, porque é um lance, como nós dissemos aqui, de interpretação. Para mim, eu não marcaria, você não marcaria, o Tomás o marcaria. Então, só para ter uma noção... É porque ele não toca na bola, ele visa só o jogador, ele usa o braço, ele trava embaixo e usa o braço em cima, então não é ombro. Acho que também contribui para essa dúvida e tal, uma coisa que é muito forte em futebol. O pênalti foi marcado no primeiro minuto do jogo. Dois minutos, não é? Isso... Impactante. É impactante, né? A gente sabe que é. Não tem nada a ver, né? A marcação tem que ser com o bola rolando, mas... Muito bem marcado esse impedimento. Impedimento. Muito bem marcado. Estava realmente adiantado. Estava adiantado. E foi uma falha do Vinícius. Rara, mas aconteceu. E entendo o seguinte, guerreiro, o Remo fez o gol. Quem olha, você lembrou muito bem, o placar é enganoso. Quem não viu o jogo, olha e diz, poxa, 3x0. Reitor enrolou, né? É, o Remo jogou bem. Sobrou. Não foi assim. Foi um jogo complicado. Não esqueçamos que o São Raimundo é o lanterna do campeonato. Mas o São Raimundo criou muitas dificuldades para o Remo no primeiro tempo. Em muitos momentos, o São Raimundo era o mais organizado. Por quê? Era o time que... Ele conseguia trabalhar a bola mesmo. Se fechava melhor. E outra coisa, conseguia trabalhar a bola, coisa que o Remo não estava conseguindo. Não estava conseguindo, errando muito passe. Muito passe. O Remo errava o tempo inteiro. Eu vi um lance em que o Djalma errou o passe. Na seguida, na sequência, o jogador do São Raimundo errou. E dois do Remo tentando tabelar. Eu não sei se era o Echeverria que estava. Já no ataque, no campo de ataque. Mas isso se repetiu muito no jogo. Erros, erros de posicionamento. A defesa do Remo muito insegura, muito preocupada. O termo nem é inseguro. Mas, digamos, apreensiva. Porque o São Raimundo chegava e ameaçava. Agora, no meu outro desafio, funcionou bem. Tanto o Jansen como o Kevin mais uma vez foram bem no jogo. Mas tiveram trabalho. Mas tiveram muito trabalho. O garoto Kevin é uma segurança, né? Uma segurança. Eu acho que nessa confusão toda que se abateu sobre o Remo depois do jogo contra o Serra, a grande notícia é o Kevin, né? E a saída do Mimica oportunizou que ele entrasse. É verdade. Mas é um jogador com uma segurança, com uma tranquilidade. E foi premiado no meio da semana com aquele golaço lá em Paragominas. Agora, no segundo tempo, o Remo começou melhor. Manteve um ritmo mais forte. Aproximou do ataque. Subiu a linha de marcação, né? Subiu. E também o São Raimundo sentiu, né? A gente percebia que, até pelo gramado pesado, o time São Raimundo começou a não ir mais como ia antes. E a participação do Mário Sérgio, que entrou e não vinha bem, mas ele entrou bem no jogo. Entrou bem no jogo. Muito bem. Muito bem. Tocando, participando. Foi feio da entrada. Outro que também estava esquecido pelo Netão, né? É verdade. E entrou muito bem no jogo. E o Gustavo, como a gente falou há pouco, o lance do segundo gol do Remo é uma das raras jogadas do Remo de jogada trabalhada, né? Neste campeonato. Trabalho de bola consciente, né? Consciente. O Echeverria ficou devendo? Achei que ficou. Entendo que o Echeverria, ele padece de algo que poderia ter sido evitado. Eu acho que ele tinha que ter entrado no time muito cedo, logo nas primeiras rodadas. E isso está afetando. Ele é um jogador que ainda não se ambientou. Ritmo de jogo. E ele tem um problema... E o Gramado também não ajuda por causa... É, é um jogador muito técnico, né? Muito... A parte física, eu acho, que está contando nisso. É. Uma vitória como essa, né? E aí tem todo o desdobramento do pós-jogo. Interessante. O Remo venceu o São Raimundo por 3 a 0. Lidera o seu grupo com folgas. Cinco pontos de diferença. Mas hoje, depois do jogo, aquilo que já se anunciava há algum tempo, sexta-feira e sábado principalmente, você destacando no seu blog já o nome do Luizinho Lopes como o provável novo treinador do Clube do Remo. Hoje, no pós-jogo, uma homenagem dos jogadores. Aliás, nos gols também, né? Na hora dos gols, todos corriam. Principalmente abraçaram o Netão. Então, depois, os jogadores levaram o Netão ao final do jogo, até o meio do campo. Foi. Levaram até o torcedor, né? Até o torcedor. Vieram buscar. Quem puxou, inclusive, foi o de Cheveria. Cheveria está aí, ó. Levando o Netão para o centro do gramado. Uma homenagem dos jogadores. Achei muito bonito o gesto, né? Porque... Olha, não se tira o mérito do Netão em nenhum momento. O grande problema é que o futebol é resultado, guerreiro. Você não pode mudar 30 em detrimento. Eu acho que o Netão bateu de frente com duas situações extremamente complicadas. Teimou com alguns jogadores. Não, foi a eliminação na Copa do Brasil. E a derrota para o Repair. Um prejuízo imenso para o clube, aquilo. E a derrota no Repair na sequência. Na sequência. Aliás, aqui no Bola na Torre... A gente cantou a pedra, né? Guilherme Guerreiro. Quem, quem? Guilherme Guerreiro cantou essa pedra. O Remo, que você falava, que achava temerário que o Remo tivesse optado pelo Repair depois do jogo. Depois da Copa do Brasil. Justamente pelo risco. E o Remo teve todo aquele enfrentamento de uma viagem desgastante para Tucuruí, outra viagem desgastante para o Espírito Santo, para enfrentar o Paissandu. Eu, hoje, essa máxima de que futebol é resultado, eu tenho refletido e hoje penso um pouco diferente. Futebol é resultado, sim, mas também é desempenho. Sim. Eu acho que essas duas situações, elas se misturam na análise. E no caso do Clube do Remo, os resultados deixaram de vir e o desempenho não tem sido... E deixaram de vir no momento mais importante. Interessante, né? E isso acabou prejudicando essa sequência de trabalho do Netão, que agora vira coordenador técnico, né? A função que ele vai ocupar. Aliás, nós podemos até ouvir logo as explicações do presidente, Fábio Bentes, pelo Clube do Remo e a análise do Everton Goiano a respeito do jogo. Vamos conferir. A gente já tinha feito uma conversa inicial e concluiu a conversa ainda há pouco e decidiu por manter o Neto no Remo, mas não mais na função de treinador. O Neto vai ser nosso coordenador técnico, eu agora vou procurar um outro treinador, não tem ninguém fechado, tem algumas pessoas em mente, a gente deve estar anunciando aí ao longo do dia amanhã, mais tardar na terça-feira de manhã, até porque os jogadores vão se representar apenas na terça-tarde, demos o dia de folga amanhã, até pela vitória, a gente negociou, o nosso próximo jogo só é dia 7 de março, então demos o dia de folga amanhã, ele se representou na terça às 15 horas para continuar os trabalhos já com vias ao jogo contra o Tapajós, no dia 7 de março, né? E a ideia nossa é que a gente já consiga de hoje para amanhã fechar com o novo treinador e ele já se apresente na terça já para conduzir os trabalhos aí daqui para frente. Fizemos um bom primeiro tempo, né? O jogo, a qualidade técnica caiu muito devido ao gramado, né? Campo pesado, escorregadio, bastante choque, mas no primeiro tempo o jogo foi bem equilibrado, aí teve uma penalidade máxima que o árbitro fez para eles, né? O segundo tempo foi um jogo atípico, as duas equipes buscando o caminho do gol, é lógico que sobrou terreno, sobrou espaço para o Remo jogar e acabou que no final do jogo, principalmente nos últimos 10, 15 minutos, eu tive que abrir muito a equipe, tirei um volante de marcação, nosso primeiro volante, adiantei o time com um meia, aí a gente ficou sem volante com dois zagueiros, né? E a equipe já um pouco também exausta em campo, acho que não faltou disposição. Aí agora cabe a gente a corrigir para a gente jogar com um pouco mais de inteligência para buscar o resultado satisfatório lá contra o árbitro. Aqui, acabo de receber do Sandro Lopes, dirigente do São Raimundo, a seguinte mensagem pelo WhatsApp. Boa noite, assistindo o Bola na Torre, venho de público pedir desculpas pela minha atitude no intervalo. Acredito que o árbitro foi pouco coerente e todo um trabalho foi prejudicado. Jogar desde o primeiro minuto, tendo que reverter o placar e com o campo pesado é muito difícil. Muito legal. Pelo menos reconheceram que... Muito legal a atitude. Legal. A gente colocou aqui, fez a crítica e ele reconhece como merecida porque não cabia. É porque a emoção do jogo de cabeça aqui, o sangue quente, né? O cara acaba... É, no meu ponto de vista, ele tem razão em reclamar da marcação. Eu acho que ele errou em... Errou na dose. Como diria Chico Buarque, errou na dose, né? Aquela música... Canta logo aí. Canta aí. Joana de tal, por causa de um tal João, depois de medicada, retirou-se... Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. É mais ou menos isso. Quando você passa do ponto, né? Ele errou do João e acertou no de Jonathan. Muito bacana a manifestação. A humildade, a humildade, né? Só o fato do registro já... E a gente também tem que procurar entender a circunstância do São Raimundo... Está sendo rebaixado, São Raimundo. Numa de suas piores campanhas, né? Em um clube tradicional. Um clube que é campeão brasileiro. Até comentei com o Castilho, porque é o seguinte... Como analisar o São Raimundo com um ponto, jogando até o que jogou na derrota que perdeu para o São Francisco de virada e hoje contra o Remo, por exemplo? Agora, voltando ao assunto treinador do Remo. Dá para cravar indo o Luizinho Lopes como treinador do Remo ou... Acho que não. Os últimos acontecimentos podem levar o Remo para o... As minhas fontes... Garantem. Não. As minhas fontes, na sexta-feira, virando para o sábado, davam o Luizinho como uma... Que é um jovem treinador. Um jovem treinador. Tem 37 anos. 37 anos. Mas já foi auxiliar técnico no Remo, né? Já. A auxiliar do Roberto Fernandes. Estava agora no América. Trabalhou primeiro no Globo, né? Uma boa passagem, subiu com o Globo e depois voltou a trabalhar no futebol potiguar, de onde ele foi jogador também. E no ano passado ele esteve no Confiança e ganhou do Remo aqui em Belém por 3x0. É, isso. Então, é um nome da nova geração, mas acho que... É uma aposta. Mas acho que depois que se divulgou, né? E eu postei ontem à tarde, aí começou uma boa tarde... Porque era um nome pouco lembrado, né? Não é um nome que se lembre, assim, de imediato. Mas acho que houve uma reação e hoje a mesma fonte já me garantiu que está em análise. Muito bem. Vamos para o Você do Bola na Torre em nome do Magazã e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazã. Ofertas imperdíveis. Magazã. Você quer. Você tem. Eu me chamo Ciro, sou aqui da cidade de Nova 6, W80, sou remista. Eu queria saber de vocês qual o melhor técnico que o Remo deveria contratar para dirigir o seu elenco. Qual o nome certo? E quais os jogadores que vocês acham que o Remo não tem condições mais de vestir a camisa do Remo? Eu queria que você me descesse essa resposta. Olá, Ciro. Vamos lá. Tentar responder para você. Chegou o Cristo aí para tentar resolver a situação. Técnico ideal para o Remo. Morinho está livre. O Luxemburgo está sem prédio. A Mazola está livre. A Mazola está livre. Aliás, eu vi na rede social muita gente falando. Mas o Mazola já disse que não trabalha no Remo. É, e o custo também é... É. O salário, ó. O salário não é assim. E o pacote também é um pacote que preocupa, né? Exatamente, porque vem o kit completo. Vem o kit completo. Pode virar embrulho. Mas, assim, se é para acertar... Aí tem que ser alguém que venha para sacudir, né? Aí é que é. Como eu falei há pouco, acho que a mudança tem muito a ver com a questão do tempo. E jogadores também tem que fazer uma... Só complementando. A questão do tempo, porque o Remo agora vai ter 12 dias de... Tem um jogo no meio, que é o jogo com o Tapajós e a série. Sim, mas tem 12 dias até lá. É, 12 dias até lá. Aí, depois disso, ele tem 9 dias. Então, a ideia foi a seguinte, que se tiver que mexer, tinha que ser agora. O que eu acho correto. Agora, quanto aos jogadores, tem algumas peças distoando, né? Claramente. Eu não sei se continuarão, por exemplo, a insistir com o David Batista. Depois do que ocorreu, o rendimento zero até agora. O que está certo é que um zagueiro será contratado, um meia será contratado. O zagueiro, nesta semana, já será anunciado, pelo que soube. Não, com relação à liberação, o Fábio foi até claro. Ele vai esperar o técnico chegar para ele poder avaliar. Ele vai avaliar, né? Claro. O elenco todo vai ter que ser reavaliado. Hoje de manhã, em Castanhal, lá no Modelão, Castanhal e Paragominas empataram 100 gols. O Castanhal viveu um drama porque os jogadores tiveram um problema, uma intoxicação alimentar. Vários jogadores atuaram... O gramado está até bom, né, Guilherme? Vários atuaram de forma debilitada. No final do jogo estavam exauridos. Pegando um luar desse aí, né? Um bom maço. Um bom público, força de expressão. Menos de mil pessoas, né? É porque eu estou olhando ali... Enfim. Mas resultado ruim para os dois, né? Sim. Porque a gente olhando aqui, o Paragominas saiu da zona de classificação e o Castanhal não conseguiu desgarrar do São Francisco, mesmo com a derrota do São Francisco. Então, o Castanhal é o quarto colocado, né? Lembrando que o quinto colocado de cada grupo cai. Então, não foi um bom resultado. E o Castanhal tem aquele drama de fazer... Os jogos fora agora. O Castanhal, na verdade, agora vai pegar o Independente, depois o Paysandu, na sequência o São Raimundo e na última rodada recebe no modelão o Tapajós. Esta é a sequência do Castanhal. Então, não foi um bom resultado para o Castanhal. Aliás, também não foi bom resultado, foi péssimo para o São Francisco, hein? São Francisco perdeu para o Independente, hoje à noite, no Barbalhão, está aí o primeiro gol do Independente, marcado pelo William Fazendim. É, mas porque, na verdade, o jogo começou 18 horas, mas eu sempre digo que na região do Baixo Amazonas, 18 horas, mantendo o horário de Belém, não tem sentido. Isso aí é só o apino ainda em Santarém. O gol foi do William Fazendim, esse primeiro gol de cabeça, bom jogador do Independente, o William Fazendim. Foi, bom jogador. E aí, o gol do Joãozinho, logo no início do segundo tempo. Esse é o eterno Joãozinho, né? É o eterno Joãozinho, fazendo 2x0 para o Galo, situação preocupante do São Francisco também, preocupante na lanterna, como o São Raimundo. E o Independente está aí, buscando uma vaga na semifinal, né? O Independente hoje seria o adversário do Paissandu na semifinal, como o Águia seria do Remo. E a gente começou exaltando tanto Santarém como a capital do futebol e os times decepcionando. Não, e se a gente olhar na classificação... O Bruno Moura deve estar de cabeça inchada, viu? Se a gente olhar na classificação, os três últimos colocados são os três Santarenos. O Tapajós tem 5 pontos, o São Francisco tem 4 e o São Raimundo tem 1. Os três Santarenos, na classificação geral, são os últimos colocados. Lembrando que o Tapajós foi o campeão da segunda. E o caso do São Raimundo, alguns colegas da crônica esportiva de Santarém atribuem muito a essa mudança de estratégia por parte... Porque era o Franco Rocha o técnico, né? Não, e a contratação, a importação... Uma legião estrangeira. Estrangeira. Mas antes era um... Não foi feito com aquele empresário Hércules. Foi isso, é isso. E ao Contar Pajós. O Tapajós. Ah, com o Tapajós. Perdão, perdão. São Raimundo foi por conta e risco mesmo. Exatamente. E aí trouxe muita gente de fora. Clubes que normalmente revelaram também, sempre revelaram muitos jogadores ali da região. É algo assim que eu acredito que tem muito a ver com essa queda. Essa falta de identidade com a região. Com a região. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo João Raimundo. O Vinícius, filho dele, foi aprovado no vestibular da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará. Vai cursar Engenharia de Pesca. Vinícius vai para lá agora, já dia 13 de março para Santarém. Que beleza, hein? Abraço, João Raimundo. Parabéns à Lúcia. Sucesso aí para o Vinícius. Vamos para o pinga-fogo da galera? Está na hora do pinga-fogo da galera. Em nome do Magazin e da Oi. Já imaginou poder trocar minutos por ainda mais internet? No Oi Livre você pode. Então, vem com a gente. Você tem 3 gigas de internet e minutos ilimitados para qualquer operadora no Brasil usando o 31. Se a internet acabar, o Oi Livre sempre salva. É só usar o aplicativo Minha Oi para fazer a troca de minutos por mais internet. E não para por aí. Se você for viajar para outro estado, o Oi Livre não cobra por deslocamento. Passe agora em qualquer loja, magazin e compre o seu Oi Chip por apenas 10 reais. Oi Livre é no magazin. Participações ilustres, hein? Hiroshi Amada. Qualquer um para assumir o comando do Remo, menos o Vanderlei Luxemburgo. Você sabe o que eu falei aqui? Ô tio, foi só uma brincadeirinha. Foi uma resposta amigo tomada. É verdade. O Walter Galo. Alô, Valtinho, aquele abraço. Netão coordenador. Eu concordo, ele ainda tem muita estrada pela frente. Mas mesmo com outro técnico, o Remo ainda precisa de um criador no meio campo. No mínimo. Precisa. Ah, sim. No mínimo. Isso é obrigatório. Mais um zagueiro, né? E um criador no meio. E eu acho que o campeonato regional está mostrando alguns jogadores que de repente... Meu amigo, tem vários... Dos times interioranos. Por exemplo, nós falamos... Já peguei. Falamos há pouco do Fazendinha, né? Que chegou a ser oferecido para o Remo. O Jari, o zagueiro. O Jari. Aquele lateral do Paragominas. O Michel. Michel, muito bom. O Mariano, atacante do Tapajós. São jogadores que poderão ser aproveitados. Juntei o papel, viu? A galera que participou antes do projano. A habilidade é rápida. A rápida, que atleta. O próprio Esquerdinha está jogando bem no Bragantino. Jogou aqui já, pelo Remo. Foi. O Castilho até chamou a atenção. E o Ricardo Capanema está jogando muito bem no Bragantino também. Moacir Pessanha, de Maracanã. O time do Remo continua desorganizado e sem esquema tático. Eu estou preocupado. Ele está se referindo, com certeza, guerreiro, a esse espaço entre o segundo minuto do primeiro tempo e os 44. Aqui o Mário Nascimento. Com esse time é torcer para não cair. Mas não será esse time. É, mas não será esse time. Anderson Cordeiro, do Distrito Industrial. Torcida foi para o Mangueirão, mesmo com muita chuva. E acho que a drenagem resistiu. Assim, não é a torcida de jogos do Remo. 4 mil espectadores. 3 mil e 69. Total 4 mil e pouco presente. E agora foi um temporal, realmente foi um temporal. Mas choveu o tempo inteiro, não parou de chover. Agora era previsível, né, que também a torcida não ia. E o Mangueirão conseguiu resistir. A torcida não ia em peso. Graças ao trabalho do Mesquita e sua equipe. Aliás, o Mesquita fez um golaço ontem pelos RPCs, queria lembrar. Um belíssimo gol de fora da área. Um velho estilo azul. É igual bicicleta, ele não desaprende. Não desaprende, é verdade. Bom, aqui tem mais participação. Então, José Fialmeida, do Marizal. Eduardo Ramos, no Remo, seria a solução? É, mas ele está lá no Cuiabá. É a solução no Cuiabá. Ele não vem, né? Isso já está claro. Aqui, o Clube do Remo fechou com o Samuel Cândido, professor Daniel Costa de Barca Arena. Não temos essa informação, né? O Samuel continua no Barca Arena, no Paragominas. É, aqui, qual o nome do novo treinador do Remo? Edivaldo dos Santos, do Icuí, quer saber. Também queremos. Na polhe, está Luizinho Lopes. Está Luizinho Lopes, é. Aqui, a de Elson Pantoja, do 40 Horas. Essa história de não contratar é balela. Não podemos montar dois times. Nenhum clube sobrevive a isso. Ele se refere aqui mais ao Paissandu, mas isso vale para todo mundo. Essa história de ficar montando vários elencos ao longo da temporada é um problema sério mesmo. Inclusive financeiro. Mais ainda, né, Gerson? Exato. Aqui, o João Oliveira. Os árbitros vêm ajudando o Remo a conseguir as suas vitórias. Contra o Paragominas, houve um pênalti escandaloso contra o Remo e o juiz não marcou. Hoje, não houve pênalti e o juiz marcou. É, o lance no jogo contra o Paragominas, eu estava comentando para a Rádio Clube. O árbitro era o Andrei da Silva e Silva. Realmente, o pênalti aconteceu. O Kevin acertou o infernal Jacques Chan. Aliás, outro bom atacante, hein? É, bom jogador. Infernizou a vida da defesa do Remo lá em Paragominas. E hoje houve esse erro, mas esse erro na interpretação cabe tanto para o lance lá de Paragominas quanto para o jogo de hoje. Exatamente. Porque é realmente interpretativo. Pela posição... E acho que no caso de Paragominas, o PFC estava saindo para o campo de ataque e o Andrei foi para o meio campo para seguir o ataque. A bola foi perdida e o Remo veio na velocidade e teve que retornar. Não, o Paragominas veio muito rápido. Pois é, o Remo perdeu a bola. Desculpa, o Remo perdeu a bola e o Paragominas veio. E ele é distante, né? Aí ele teve que voltar para acompanhar o lance. Marcos Valadares de Valdecante. David Batista é um dos salários mais altos do elenco e foi um dos jogadores que mais prejudicou o Remo. É verdade. Seria melhor trocá-lo antes que ele se torne o novo Eliandro? É, o Remo tem uma longa lista de atacantes que não resultaram em absolutamente nada. Alguns até em problemas, né? Essa semana circulou a história de que o Edno tinha sido lembrado, né? Mas ele mesmo desmentiu, disse que não tinha sido procurado. Mas é fato que o Remo está procurando o jogador para o ataque. É, na verdade, o Edno não é mais aquele jogador que fazia a função. Ele hoje está quase como um sempre-avante, né? Ele vai mandar um abraço aqui para o Rafa Nobre, filho do Guto, vibrando com a vitória do Leão. Alô, Rafa, aquele abraço. Você merece, sem dúvida. A você e o seu pai, a família toda. O neto do Bahia também está ligado, o Xandó. Nazareno, grande fera, tunante de quatro costados dele. Muito bem. E a Dalva, que está se recuperando. Hoje de manhã nós tivemos lá no ginásio Moura Carvalho, o primeiro jogo das estrelas da NLB. Olha aí o jogo. Olha o Big ali, rapaz. O Big cheio de moral, rapaz. Com a presença do Rato, né, Tomazão? Aliás, o Rui Guimarães esteve presente. Beto Gaúcho. Olha, muito legal, rapaz. Meus bons tempos. Beto Gaúcho não errava uma dessas, né? Não errava, né? Muito bacana o evento. O Paulo Tomás, o Paulo Serafco. O Paulo Serafco. Toda a galera. O André Dias. Primeiro jogo das estrelas da NLB. Tivemos o desafio, né, de três pontos também. Gastão Solano. Não sei se o Gastão jogou, rapaz. Aí o Big, olha, o Big é o 77, rapaz. Olha aí o Big. Você é jogador também do RPC, de boa qualidade. No futebol? Ah, sim. Não joga só basquete, joga bola também, com muita categoria. Uma bela festa. Isso aí eu tenho saudade. Eu tenho saudade. As próteses me tiraram da conta. Pois é, o Tomazão antigamente jogava. Mas é verdade mesmo? Não, ele chegou a disputar, inclusive, aquele campeonato de máster, né, Tomazão? Disputei máster várias vezes. Entrava assim, faltando 30 segundos. Não, era o chamado bucha de caneta. Mas muito legal com a presença do rato. É o primeiro de uma série de eventos, né, Tomazão? Outros virão. É um projeto que vai ser colocado em prática todo ano. Para os másteres, né? Até para poder reunir essa rapaziada, que muitos já fez pelo basquete para eles. Sem dúvida. Eu lembro de jogos memoráveis na Escola Superior de Educação Física. Lotadaça. De clássicos decisivos que lotavam, que colocavam 400 mil torcedores. Era um acontecimento, né, na cidade. É isso aí, por exemplo, temos o basquete da Federação e a Associação Paraense. E a nossa liga, que é presidida pelo André, é uma outra vertente. Mas, de qualquer maneira, faz com que movimente, né, o nosso basquete que hoje ganhou no cenário nacional, novamente destaque. O Brasil, quinta-feira, se classificou para jogar o Mundial da China. Que até pouco tempo, ele estava suspenso pela FIBA. É verdade. E o Gui conseguiu, em um ano e meio, recuperar o basquete, o prestígio do basquete brasileiro. Verdade. Parabéns, rapaziada. Eu acho que tudo tem um reflexo positivo. Só não vi o Ito Macedo, que é um dos árbitros, né? O Ito Macedo. O Raul, o Raul, o Zé. Ele não estava presente aí, não sei o que é que houve. Muito bem. Vamos para o sorteio? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pega aí o Trigolino. O Rui Brandão hoje está feliz da vida. O Cláudio Brandão também, sorrindo para as paredes. Estou comendo biscoito e rindo para a fatura esconde. Um kit Trigolino e um kit do Troféu Camisa 13. O primeiro vai para o Sérgio Lopes, do Guamá, que perguntou o que falta para o Paissandu ter um padrão de jogo. E o outro kit Trigolino, com o kit do Troféu Camisa 13, vai para o Moacir Pessanha, de Maracanã, que disse que o Remo continua desorganizado e sem esquema tático. Obrigado Tomazão, obrigado Gerson, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Esmaltec é no Magazine. Ofertas imperdíveis Magazine. Você quer, você tem. Cerveja nevada. Perfeita para o calor. Perfeita para você. Biscoito Trigolino. Biscoito é Trigolino. Laboratório Amaral Costa. Crescer por você. Sky. A TV que recarrega. Ligue 3241-3003. Oi Livre é no Magazine. Magazine. Você quer, você tem. Quando o calor aperta. Quando a sede fica incontrolável. Quando o seu maior desejo é se refrescar. nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja nevada. Cerveja nevada. Perfeita para o calor. Perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita. Com toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa. Crescer por você. Esmaltec é no Magazã. Ofertas imperdíveis. Freezer horizontal, 1 mais 9 sem juros de R$ 197,90. Refrigerador 276 litros, 1 mais 9 sem juros de R$ 133,90. Bebedouro mesa gelágua, 1 mais 9 sem juros de R$ 42,90. Fogão já de inox, 1 mais 9 sem juros de R$ 80,90. Magazã. Você quer, você tem. E no programa de hoje vamos falar sobre a pré-história. Ô amigo, pré-história é passado. O futuro é pré-pago. Pré-pago Sky, o pré com conteúdo. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Você recarrega com programação pra toda a família, quanto quiser. Sem mensalidade. É evolução, gente. Pré-pago com conteúdo, só Sky. Recargas a partir de R$ 16,90. Tem pacotes com até dois anos de programação agressiva.